Eu, Gabriel, te recebo Rafaela como minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Eu, Gabriel, te recebo Rafaela. 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 Recebo essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, Gabriel, te recebo Rafaela. 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 Look how they shine for you Look how they shine for you Look how they shine for Look how they shine for you Look how they shine for you Look how they shine Look at the stars Look how they shine for you And all the things that you do